Olá gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog. Como vocês já leram aí no título, né? Eu e meu pai, nós vamos ensinar vocês a fazer Smash Burger. Esses dias eu postei lá no meu Instagram, a gente fazendo aqui em casa, né? E vocês falaram, Marcela, ensina, passa receita. Então hoje a gente vai mostrar tudo pra vocês. E além de ensinar vocês a fazer o Smash Burger, a gente também vai ensinar vocês a como ajudar o meio ambiente. Então nesse vídeo tem novidades, gente. E essa novidade que eu vou mostrar pra vocês, ela é muito legal, muito bacana. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir no Instagram e vamos começar essa receita e esse vídeo. Aqui tem o Fernandão já cortando os pães pro nosso Smash Burger. Isso pra receita. Dá um oi pra galera. E olha só, gente, como eu falei pra vocês, pra ajudar o meio ambiente, o que a gente tá fazendo aqui em casa? Olha só, tudo isso aqui é material reciclado que a gente guarda e a gente leva lá no moleque. Olha só, tá tudo lavadinho, que aí meu pai a gente lavou, tudo separadinho. E aqui, olha que demais, no meu celular tem um aplicativo do molécula e você baixa e você... Essas coisas que você leva lá, você junta pontos, ó. E aí você pode resgatar por brindes. Esse aplicativo, ele é demais, ele é muito intuitivo, fácil de mexer. E aí você vai juntando pontos e você pode trocar por tudo isso. Olha que demais! Eu peguei essa sacola aqui, ó, pra guardar as minhas coisas. Olha que maravilhosa! E aqui no aplicativo tem as dúvidas, ó, o extrato de pontos, sobre o molécula, perguntas. Eles tiram todas as suas dúvidas aqui, ó, que você tiver. É muito fácil, muito simples, muito demais. E aqui tem as lojas, olha só. Calma aí, ali é um mapa, né? Que você pode... Aqui, ó, onde estão localizadas as lojas? Muito fácil. Eles têm cinco pontos aqui em São Paulo, tá? Então, baixa o aplicativo do molécula e bora reciclar. Olha só, meu pai selou os pães aqui. Frigideira bem quente, pãozinho, brioche e manteiga. E a gente sela o pão pra quê? Para formar uma crostinha no pão, né? Isso. E a carne, como é que fala? Não molhar o pão. Ela sempre solta um pouco de suco. De suco, é. E não penebra que não fique aquele pão mole. Não fica um pão mole, né? Não fica, sabe? É, então. Fora o sabor, né? Fora o sabor. Faz isso aqui e isso ajuda muito, tá? Olha, rapidinho, tá isso? O segundo é bem mais rápido. É. E aqui tá a nossa bolinha de carne. Eu uso uma balança porque eu acho mais fácil e pro vídeo pra ficar um padrão mais bonitinho, né? Aqui já tem uma pronta. A gente usa esse queijo aqui. Esse queijo polengue cheddar. Um queijo processado. Eu gosto. Você pode usar qual você quiser. Um tomate também. Hoje a gente vai fazer um smash simples. A gente usa a carne patinho pra fazer o smash. Porque quando a gente apertar a carne lá na frigideira, ela não pode encolher muito, entendeu? E o patinho é uma carne que não tem gordura, então ela não vai encolher. Mas você pode fazer um blend também se você quiser. Colocar um pouco de fraldinha, um pouco de contrafilé, pra ficar assim o sabor mais gostoso. Mas isso é uma coisa que você tem que ir provando. Fazendo, testando e provando, né pai? E essa aqui é a bolinha da nossa carne que tá com 90 gramas. Você pode fazer do tamanho que você quiser. E você vai apertando assim, ó. Que é pra ela ficar bem compacta e sem ar, tá? Ou você pode também ir fazendo isso. Eu gosto de fazer mais assim. Mas aí, você que escolhe do jeito que você quiser fazer, tá? Eu gosto de amassando, meu pai gosta de ficar batendo. Gosto. Agora eu vou deixar ela assim, ó, bem redondinha. E colocar aqui do ladinho. Minha frigideira, ela está bem quente, tá? Agora eu vou colocar a bolinha aqui. E você tem que ter uma espátula pra ajudar, tá bom? Então vamos lá. Uh! E aí você aperta. Força! E o hambúrguer você tempera na hora que você está fritando. Não é antes, tá? Você coloca aqui o sal. E também eu gosto de pôr pimenta do reino. É isso. É simples assim que já dá um sabor muito bom. Uh! Olha só! Como frica. Como frica. Como fica uma crostinha muito bonita. E mesma coisa. Sal e pimenta do reino. Parece muito sal, né? Mas não é. Não, parece muito sal, mas não é. A carne está sem tempero nenhum. Você vai falar, a carne não tem tempero nenhum. Agora você coloca o queijo. E tampa. O Fernandão vai fazer o smash dele agora. Bom que já está a crostinha de sal, pimenta e também o queijo. Não é smash? É. Vai ser um smash. Esse é o verdadeiro smash. Esse está smashado. Que lindo! Ah, esquenta a mão pra caramba. Esquenta. O ideal é fazer numa chapa, né? Mas a gente está... É um smash caseiro. É improviso. Caseiro é isso. Salzinho. O seu está o verdadeiro smash. Ficou, né? Ó. Ó, esse é o verdadeiro smash. Tem como deletar aquele e, tipo, voltar? Tem. Vou fazer outro. Ah, e aí você coloca ali pra ele descansar. Descansar. Entendeu? Está sabendo que está saindo suco dele ali de carne? É mesmo. Então, esse suco vai ficar no prato e não no pão. Olha isso, que bonito. Cheeseburger. Olha que lindo que ficou. Esse pão aqui é dessa marca, olha. Não sei o que vocês vão perguntar. Casa Vitoriana, vende no pão de açúcar. E burger combina com coquinha, né? Coquinha, direto. Coquinha. A coca é sem açúcar, né? Porque a gente é muito light, entendeu? É pra balancear, né? Pra balancear. Veja se a sua obra ficou boa, pai. E aí? Aprovado? Aprovado no espetáculo. Simples e ótimo. É. É simples, cheeseburger simples, clássico e ótimo. Você pode pôr um tomate, uma saladinha, né? Se quiser. Gente, a gente ensinou você a fazer o Burger Smash. Mas aí os complementos... A criatividade é sua. Você põe o que você quiser. Olha só, a gente terminou essa garrafinha de coca, a gente vai levar lá na molécula pra vocês verem como é que é. E o Fernandão tá aqui. Mando uma lavada. Lavada. Porque vocês têm que levar os materiais limpos lá. Sim. Tá bom? Porque eles não têm como limpar lá. Então é melhor que vocês levem limpos. Passa uma água. Já era. Já era? Tá limpinha. Tão tinha pra reciclagem. Partiu. Levar. Para reciclagem. Vou levar você também pra reciclar, pequena. Vou levar você. Não. Não. Chegamos aqui na unidade do molécula, que essa aqui é no estacionamento do Macro Interlagos. Olha só. E agora nós vamos levar lá todos esses nossos recicláveis. Ah, e tem essa caixa aqui também, cheia de coisa. Olha só. É um contêiner azul bonitão, que você vê de longe já. Muito fácil chegar aqui. Esse é um dos cinco pontos que tem em São Paulo. E aí quando você chega aqui, você vai separando aqui as coisinhas que você tem. Pra lá dentro, eles já... Ai. Não quebra. Vamos reciclar. Ó. Pra ficar mais fácil deles ir separando. E contabilizarem os pontos também, né? Olha quanta coisa a gente trouxe. Ela vai escanear aqui, QR Code. Aparece o meu nome. Ah, e aparece o meu nome ali na tela, pra eu ir ganhando os pontos. Agora tudo que ela vai pôr ali, eu vou ganhar pontos. Cada material desse gera uma pontuação diferente, entendeu? E olha o tanto de coisa. Eu vou ganhar bastante ponto hoje. Produtos dessas marcas aqui, ó. Ambev, Mr. Muscle, valem mais pontos ainda. Muito legal, né? Agora eu vou entrar no meu aplicativo para os pontos serem computados aqui. Aê, atualizou. Caraca, foi de cinco mil pra nove. Nove? Nove mil pontos. Eee, tô muito feliz. Bora reciclar, gente. Bora molecular. Então é isso, gente. É muito legal você fazer reciclar, né? A gente comeu hoje, reciclou. Tudo que você fizer em casa, você arruma alguma coisa pra reciclar. Alguma coisa pra reciclar. E a gente se sente até mais leve de fazer isso. É uma boa ação isso, né? Sim, é uma boa ação e uma missão cumprida. Missão cumprida, gente. Então é isso. Baixe o app da Molecular. Eu vou deixar o site deles aqui na descrição do vídeo. Baixe o app, bora molecular, reciclar, fazer o bem. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E nos sigam. Nos sigam. Tchau.